Oi, meus amores! O vídeo de hoje será um pouquinho diferente. A gente... Eu vou contar aqui com vocês esse porta-maternidade. Tenho certeza que vocês vão amar. Ó, ele tem duas cores, um verdinho mais escuro e o outro mais clarinho. Foi um pedido da mãe, dessa encomenda. Eu já coloquei aqui os ganchinhos. Ele é de rosquear, então dá uma batidinha com o martelo e vocês já conseguem rosquear tranquilamente. Tirei a medida junto com a patinha, bem certinho, pra não ficar torto. E aqui também já tá colocado os ganchinhos de colocar na parede. Bem, pra esse porta-maternidade, as figurinhas aqui já estão carimbadas, já são conhecidas nesse canal. Olha quem vem pra esse porta-maternidade. A mamãe amou esse tema Safari Baby e gostou muito dos bichinhos que eu fiz, que eu trouxe aqui pro canal. E pediu exatamente com essa turminha. O nome do neném é Bernardo. Gente, o que eu vou colocar também nesse quadro, ó, além dos bichinhos, são folhinhas de crochê e essas borboletinhas, ó. Não perde esse vídeo, que é um vídeo muito bom, assim, pra criatividade de vocês, pra vocês terem como inspiração fazer e vender. Ganhar muito dinheiro com o porta-maternidade. Muito bom de ganhar dinheiro no crochê, tá? Esse trabalho. Então, vamos lá para a próxima parte. Vamos agora pra colagem do nome. O nome do bebê é Bernardo. E a gente vai ter que colar muito certeiro, gente, pra não ficar torto. Eu tenho desespero. Morde medo de deixar o negócio torto. Vou marcar aqui um pontinho com o lápis, marco do outro. E vou usar cola instantânea Tech Bond número 793. Eu não sei se dá pra vocês enxergar. Ah, dá assim. Ó, aqui o tracinho, tá vendo? Aqui, o O tem que dar bem aqui, o B tem que dar bem aqui. Agora eu vou fazer essa colagem e volto com vocês. Agora é o momento de tensão. Jesus. Deu certo. Agora esperar secar um pouquinho. Deixa eu ver de cima. É isso mesmo. Deu super certo. Vamos lá. Voltando para o quadrinho. Vê bem. A gente vai usar essa arvorinha de pinos. Coisa mais linda. Gente, vocês já estão imaginando, né? Essa arvorinha a gente vai colar. Eu tô usando aqui. Lembra que outra vez eu falei, a cola Cascoresco, cola até pensamento, é uma cola branca extra. Muito boa essa cola. O que foi que eu inventei mais? Inventei um balancinho. Porque um dos bichinhos vai ficar no balanço. Então, eu já tenho que colar com esse balanço. Tenho que colar bem certinho aqui, pra ele não ficar torto. Pra eu fazer esse balancinho, eu peguei aqui, uni as pontas e colei aqui com cola quente. Esse é um pedacinho de MDF. Vou usar a cola Cascoresco. Já usei a cola instantânea. Três tipos de cola. Tô usando nesse projeto aqui. A cola já está aqui, ó. Eu vou só passar aqui atrás. Deixar um peso aqui em cima até amanhã. Pra ele ficar bem colado. Pessoal, olha isso. A arvorinha já tá colada. O balanço no lugar. E agora, vamos. Os bichinhos aqui não tem segredo nenhum. Os bichinhos vocês já conhecem. Já tem receita de todos eles aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da playlist dos bichinhos. Tem, inclusive, as esferas que eu vou usar no porta-maternidade também. E agora, acompanhe todo o processo. Eu sou apaixonada por processos. Vamos começar colando as folhinhas. As mini folhinhas. Gente, eu pensei em cada detalhe pra esse quadro-maternidade. Feito com muito amor. Eu acho que a mamãe vai gostar. E vocês? Fale aí nos comentários. A mamãe vai gostar, né? Se você fosse uma mamãe, gostaria de ter um quadrinho como esse? Na porta da maternidade, na porta do quartinho do filho de vocês. Amei tudo. Inclusive, o nome desse bebezinho. Tudo tá perfeito. Gente, olha que graça que tá ficando. Quando eu digo que é um processo, é por causa disso. Veja só que lindo que ficou com as folhinhas. Teve esses dois galhinhas aqui da ponta que eu coloquei duas folhinhas pra dar um charme a mais. Esses dois aqui tá sem folhinhas porque olha quem vai ficar em cima, óbvio. Ele gosta de galho, né? É óbvio que ele tem que ir aqui ao lugarzinho dele. Ele vai ficar assim. Eu tava na dúvida se eu colocava ele nessa posição ou nessa. Mas aí ele fica meio deitado, né? E eu vou colocar nessa posição. A cola vai ter que bater exatamente aqui nesse cantinho. Espero que eu não erre. Deixa eu ver em outro lugarzinho. Aqui embaixo. Exatamente assim. Vou segurar só um pouquinho pra dar o tempo da cola esfriar. Depois eu vou mostrar o quadrinho de frente pra vocês terem a visão dele de frente e não só de cima. Agora vamos para o próximo bichinho, veja. Eu vou deixar nossos pesquinhos, vou deixar penduradinho aqui, tá? Mas a zebrinha, rabinho para o lado de cá, ela vai ficar bem aqui no cantinho. Ela vai ficar segurando essa bolinha que ela vai ficar brincando com o amiguinho. Chegou a hora de colar a bolinha. Ó, a zebrinha vai ficar aqui, ó. Segurando a bolinha junto com o amiguinho. Dá o tempo da cola. Quem vai ficar brincando com a zebrinha de bola é o leãozinho, o rei da floresta. Deixa ele um pouquinho de frente. E olha quem chegou pronto pra finalizar essa turminha fofíssima. A girafinha que vai ficar no balancinho. Ela não vai ficar colada, mas olha aqui a ideia que eu tive. Vou colar uma borboletinha pra matar mais ainda vocês do coração, né? É isso, meu Deus. Que coisa mais linda. Agora eu coloco aqui no balancinho. Muito fofinho. Agora é só colocar as abelhinhas aqui, ó. Voando no céu. Olha que graça. Agora para o nome. Aqui a plaquinha com o nome. Eu fiz 30 correntinhas pra cada alcinha. Pra pendurar aqui, né? E aí é só dar um nó, pessoal. Vou colar aqui as borboletinhas. Volto com vocês. Ele já todo prontinho e com uma iluminação boa, tá? Agora sim, já com a iluminação perfeita. Esse é o resultado do porta-maternidade feito com peças em crochê. Pessoal, deixa eu ver se tá pegando aqui o nominho Bernardo. Olha a plaquinha aqui. Eu vou filmar de frente pra vocês. Pessoal, esse foi um vídeo diferente. Mas pra mostrar pra vocês o que a gente pode fazer com peças em crochê. E também servir como inspiração pra um trabalho e vendas. E vocês que fazem crochê. É isso, pessoal. Esse foi o resultado. Eu vou mostrar só um pouquinho mais de perto. Que eu não tô aguentando essa girafinha com essa borboleta que pousou na mão dela. O macaquinho, as borboletinhas voando. Gente, eu amei muito o resultado. Olha os dois amiguinhos lá brincando de bola. Amei muito o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Me fala nos comentários se querem ver conteúdos. Mais conteúdos como esse pra aflorar a criatividade de vocês, né? Então, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada por ter chegado até aqui. Tchau, tchau.